Música Fala galerinha do Youtube, beleza? Teste do Bitanara trazendo mais um vídeo no canal galera Então galera, deixa muito like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal Ativo sim, você não perdeu nenhum vídeo Esse vídeo vai ser bem curto, eu vou precisar de editação Há mais ou menos 3, 4 semanas atrás, 1 mês atrás eu fiz um vídeo Me ajuda a bater 400 inscritos Então, vocês divulgaram, vocês conseguiram os 10 inscritos que faltavam Cada vez que o canal falta 10 inscritos, eu faço esse vídeo Agora nosso canal falta 10 inscritos pra 500 10 inscritos pra 500 Então eu quero que vocês divulguem o meu canal aí Muitos, eu quero que vocês divulguem pra esse canal bater 500 Eu quero que vocês, eu quero que esteja 10 amigos fiel aí Pra nós ajudar, ajudar a nós bater 500 inscritos Essa média vai ter no final do ano Já tô muito feliz por bater antes Então tô aqui na luta, vamos rezar, vamos orar Nós do canal bater 500 inscritos Eu só peço aí Que uma pessoa divulgar Divulgar pra 10 pessoas, nós já consegue Então falou aí Amo vocês Então falou Música 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 Música